E pra quem veio desvendar os crimes desse lugar, calou aqui, mas eu não... Tem que ser protesto em forma, se arrependimento, uma parte do inferno... Eu tava aqui onde apaixonei sua mulher, ela falava que o filho deu fim... A brinca não perde a fé, você deixou me apresentar pra ver tudo se o ferro deu fim... Chama! Ei, calor do cão, viu, Lúcio Fê? Calou, meu irmão! Vaga! Rapaz, só sabe reclamar, né? Trabalhar que é bom ou nada! Pior que é prequita, só que as coisas na boca... Como é que não reclama, minha filha? O calor desse aqui, feroz! Acho que até satanás mole desidratado! Tá desidratado, Lúcio Fê? Esses cabelos estão aqui, ó... precisando de um óleo de coco, uma umectação, né? Não vai roubar a pente direito? Oi! Já prestou atenção que toda vez que essa mulher chega aqui perto do Lúcio Fê, ele fica todo meio assim... sei lá... parece que tá sem substância... Sabe o Chimbinha, essa galega? Vem... Eu tenho pra mim que ela é tipo a criptonita do capiroto! Faz entido! Ué? Pois não, detetive! Que calor infernal! Traz uma cervejinha trincando pra mim, por favor! Com você eu faço até nevar aqui, minha filha! Vou trazer até um queijo aí pra você, viu? Anda logo, minha filha! Trazer queijo! Ó isso! Pronto, calopinho! Vem, mãe! Já reparou? Toda vez que essa buiaba é aqui... Ela chega perto de tudo... Fica mais fraca assim... Fraquinho... Parece que bateu duas lajes! E onde é que tu tirou isso, rapaz? Isso! Tava bizarro dos queijos... Os copos... Onde é que tem copo? Copo? Aqui o copo! Onde é que estão os copos? Tu bota onde? Achei o copo! Tá aqui, rapaz! Tá me atrapalhando! Tá bom! Tá de boa, viu, Lúcio Fê? Ninguém tá com sede, não! Tá tudo bem? Tá ótimo! É caganeira! Eu sinto prisão de ventre às vezes! Eu já vou levar lá pra senhora! Tá! Demorou! Ai, 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 ai! Eu não te falei? Toda vez que essa menina vem aqui e tu parece que fica fraca e perde os poderes! Por que que tu não me deu um murro, mano? Deve que me dar cinco facadas! Oh, mas porque eu já tava com a faca e o queixo na mão! Vem comigo! Vai dar tudo certo dessa vez! Eu sei! Seria as pistas! Você vê que tá tudo agora, viu? Rapaz, mas esse que ali eu vou te contar, viu? É um segundo que você deixa a mulher sozinha e quando você chega, já tem outra pessoa! Menino! Se precisar, você me chama! Eu não trouxe pra você, não! Trouxe pra você! Me diga o que você quer! Eu quero pegar a detetive e levá-la comigo! Para o assobrado PN, e hoje tem algumas pistas que o criminoso deixou lá! Nada mais! Não tá pra chamar, não! Quanto que deu? Deu seis contos, minha senhora! E avista? A gente só tem um pra você, meu amorzinho! Ai, chama! Não precisa ir embora! Eu não tenho nada, não! Eu posso pendurar aqui! Qualquer coisa você... Tá! Tem um dia pra voltar, né? Vai pra onde? Tem uma escadeira quando sai! Tem um fiado da bagunça! Ê! Vai pra onde, meu amorzinho, renegado? Ajudar a gatinha, né, bebê? Que o Paitão usa! Espera aí, detetive! Eu vou ajudar a pegar o velho antes! Paitão, o Paitão lá em cima... Oxe! E nós vamos perder esse babacu aí? Rapacu eu não sei não, mas eu não perco essa briga nem aqui nem no inferno! Homem, eu não acredito nisso, não! Se bem que é amenadeando-se, mas é! Curiano nas portas! Igual menino! Fechar o bar! Pra ficar escutando a história dos outros! Vocês deixam de ser seus chiqueirinhos aí dos infernos! Poxa, nós já fica lá de Nelson, é? A gente vem comprar carne! Carne? Carne? Aí, Piano! Coloca bem pra mim! 850 gramas de carneiro! Ih, não leva um quilo por quê? Tu nunca bota! Última vez que tu botou um quilo meio que ele era só gelo! É, e aí? Por algum acaso você atendeu um rapaz ontem? Por volta das quatro? Cabelo cachadinho, Ligagem fininho! E o sotaque bem arrastado! Oxe! É o cumpadio Ospre! E assim eu não vi as cabais não! Tô romentindo, hein? Vambora! Que não vai sair nada! Rapaz, como é que tu faz isso com a menina? Ela é forte, ela é forte! Tá faltando o sal! O sal! O sal, rapaz! Mas é que não tempera o negócio sem o sal! Carola! Oi! Não consegui nada! Nada? Nada! Não abriu a boca? Não! Sabendo muito bem, viu? Eu tô ligado que tu tá ligado! Você sabe muito bem o que a detetive tá falando! Rapaz, eu sei sim! E não tem diabo no mundo que faça eu falar alguma coisa! Você sabe muito bem de quem ela tá falando! Cabelo encaixado! Bigodinho fininho! Sotaque arrastado! Rapaz, rescambaria o Zé Mirudo! Aquele Finguã Égua teve ontem aqui! Pediu uma buchada! Enquanto eu preparava, ele carregou a Berenice! Quem é Berenice? É minha faca de estimação! Aquele vagabundo carregou ela! Devia tá mal intencionado! Porque ela é muito amolada! Ela corta até mármore! Se eu encontrar aquele sem vergonha que carregou a Berenice, Eu vou tratar ele igual eu trato um carneiro! E ele aqui é ruim! E você sabe onde é que ele se esconde? Rapaz, se o espírito não me engana, Ele mora ali depois da casa do Antônio Graxa! Quebrando ali pro rumo do açude! Detetive! Já podemos ir! Já encontrei o meliante! E como é que você conseguiu tirar essas informações dele? Porque eu sempre consigo o que eu quero detetir! Você é um anjo, né? Bora! Esse bicho é o diabo! Vamos embora, gente! Gente! Cadê vocês? Chama! Tchau! 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 Puta que pariu, macho! Tem gente doida pra tomar tiro hoje! Meu Deus, quem é que vai na frente? Sou eu! Ela que é a chefe! Ela que decide! Sou eu! Estou me levando um tiro! Mas fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! De... Fica aqui na verdade! Vamos fazer o seguinte! Olha! Nós... Vamos por trás! E vocês três fiquem por aqui! Toma cuidado em qualquer tipo de movimento estranho, tá? O que é movimento estranho? Movimento estranho! É assim! Qualquer coisa que é fora do normal! Agora vai lá! Não! Vai na frente! Agora vai na frente! Agora os curiosinhos não querem mais não! Ele é mais curioso! Ele é o chefe e vai na frente! Eu sou chefe de quê? O que foi? Vai tu! Mas tu que é chefe! Tu tem que ir! Sim, eu sou a chefe! Mudei de ideia! Tô mandando tu ir na frente! Vai! Vai, vai, vai! Já peguei dois tiros nessa história de ir na frente, viu? Ei, mas como é que a gente faz pra abrir essa porta? Acho que a gente vai ter que arrombar! Arrombar! Sim! Não assiste filme não! Nunca vi uma porta trancada! Pessoal arromba só pra se aparecer mesmo! Toda porta destrancada, minha filha! Toda porta! Não! Mas essa porta tem algum segredo! Que segredo, seus inteligumentos? O segredo é girar a maçaneta e abre o tio César! Meu Deus! Ó! Abre o tio César! Vem! Vai silêncio! Vem! 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 Já abé isso? Maravilhoso! Já abé isso? É notificação no meu celular! A notificação da live do Padre Fábio com o Lolok! Aquela... daquela... Tudo é do... Pesada, é pedra, viu? Mas só no inferno mesmo, viu? Calma. A água tá quente, o fogão... Chef, eu tenho que experimentar isso aqui. Ou buchadazinha boa, viu? Ah, irmão, o tempero tá... Excelente. Ah, meu amigo. Se fosse pra matar a Broca, eu também tinha vindo na frente. Grave, maga! Viu? Tive que te desarmar. Porque... Isso aí é uma coisa perigosa, viu? Cuidado, cara. É bom mesmo, viu? Tem prato aí pra certinho? Tem sim, cara. Buchadazinha top, viu? É buchada? É, mô. Massa. Tempero... Sensacional, tempero aqui. Porra o janta, eu vou procurar... Bota aqui, tá? Comei, comei, tá bom. Tá bom. Bota um pouquinho. Rapaz, estão comendo minha buchada. Eu vou papar com a cara de gente aqui hoje. Te peguei, teu assassino. De pessoas que matam elas até o final da vida delas. Assassino? Eu nunca nem matei ninguém querendo. Então por que que você matou o seu caseiro? Aquele pirangueiro comeu minha buchada. Dele logo 14 facadas nele sem dó nem piedade. Onde é que já se viu? É... Errado não tá. Mas tá errado! Então deixe preso, bandido! Preso? E tu é doido? Ou tu é burro? Não tá vendo que eu tô armado, não? Tu não tem nada aí. Meu dedo tá doido pra limpar a boca. Então tenta, Zé Miúdo. Ai! Quebra! Uhul! Queima, cabaré! Dor. Brincadeira. Eu não sou atingido por balas. Sou místico. Agora está sob os meus feitiços. Congelado. Então quer dizer que é aqui que é o seu esconderijo? Olha só o que você faz aqui, cara. Você, além de matar, você tortura. É isso mesmo? Eu fiquei sabendo que você deu 14 facadas do cara e ainda queria matar ele por cima? Meu Deus. Você é realmente muito perverso, Zé Miúdo. Merece uma boa de uma punição. Mais tarde, deixa eu só resolver um negócio ali. Aí eu vou no banheiro. Tá minha senha, que eu não esqueço. 14 06 60. Que lindo, rapaz. Vou assistir esse aqui do Edson Nunes que eu fui influenciado digitalmente. Adolescente é de estresse com tudo. Adolescente é o... Tem que ir pra escola com tudo. É quem te dá audiência, bestado. Como é que você tá fazendo piada com isso? Fita, sai, corre. Depois eu vejo que eu acho que eu tô me atrasando. Voltei até mais maneiro. Esta arma aqui que é perigosa. Tá pensando que aqui é assim, né, rapazinho? Vou lhe dar um susto de demônio. Ah! Diabo! Valeu, meu Deus do céu. Chega, chega, eu me rendo. Daqui a pouco o cara me dá um fatality. Valeu, Nossa Senhora. A menina deu foi um brancão. Um... Que fala malfeitores, né? A gente dá muitas risadas junto, cara. Poxa, gente, mas vocês tão ficando a doida, né? Rapaz, cala o cão desse aqui. sem brunhar de papel alumínio. Rapaz, ainda tomando café desse, falando na língua? Tá enfiando o pódio da cama, viu? Porque a gente quis que fosse que nem nos filmes. Mas aqui é Nordeste, né? Quem disse? Eu não quero isso pra mim. Eu que escrevi. Tchau, tchau.